Hello there! E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Daniel e sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Já faz algumas semanas aí que nós adquirimos um Nintendo Switch pra trazer aqui nas lives e alguns conteúdos diferentes. Junto com ele eu peguei o Mario e Zelda, dois títulos aí indispensáveis pra quem gosta do console. Mas já fomos jogando, foi passando tempo e os jogos estão chegando ao fim. E o que jogar agora no nosso portátil de mesa? Vamos ver aqui então os jogos mais aguardados. Então se você curte o tipo de conteúdo, já deixa o joinha que ajuda a gente demais. E se inscreve aqui no canal que a gente tá muito perto dos 40 mil inscritos. A ajuda de vocês é indispensável. Muito obrigado a todos. E aí, quais jogos vocês querem pro Switch? A gente sabe que o Nintendo Switch não tem os jogos mais baratos do mundo. Muito pelo contrário, tá até um preço bem salgadinho assim, principalmente aqui no Brasil. Então eu tenho que escolher muito bem quais jogos você vai querer jogar. Até pra talvez você pegar um, seu amigo pegar outro, depois vocês trocam e assim por diante. Então eu decidi trazer pra vocês aí quais são os jogos que eu mais estou aguardando, os jogos que eu mais quero ter na minha coleção. Seja pra jogar, seja pra trazer em live. Fica até a pergunta aí pra vocês quais dos jogos que eu vou falar que hoje vocês gostariam de assistir. Então já fica pronto aí nos comentários pra digitar aí os que vocês mais gostam. Eu não vou falar os indie aqui porque tem muito indie bom no Nintendo Switch. Eu já quero todos. Se é indie e tem no Switch, pode ter certeza que eu quero. The Messenger, Hollow Knight, Guacamelee, tudo. Tudo que é Switch, eu acho que o... Tudo que é indie, eu acho que vale a pena ter no Switch. Até pela portabilidade. Você poder aí jogar os jogos indie em qualquer lugar é muito bom porque são jogos de altíssima qualidade. E às vezes ficar preso ali no seu PC ou no seu console não é ruim. Mas seria muito bacana poder jogar aí em qualquer lugar. E isso aqui proporciona pra você. Então já não vou mencionar. Uma coisa que vale a pena mencionar é que na eShop do Nintendo Switch tem uma coletânea que eles chamam de Arcade Collection muito foda. Tem vários, inúmeros títulos de arcade. Inclusive eles têm uma aba especial só com coisas do Neo Geo. Tem muito jogo do Neo Geo. Cara, mas assim, muito. Quando eu falo muito, eu falo, ah, deve ter uns 20. Não, tem mais. Deve ter uns 50, fácil assim. E toda semana sai mais, tá ligado? Tem muito jogo que eu nem sabia que existia. Tem muito jogo que eu joguei muito e quero matar a saudade e vou poder matar no Nintendo Switch. Eles são vendidos separadamente, mas é por um preço super de boinha. E tá aí em promoção direto. Dá pra pagar tipo 3 dólares no joguinho. Então vale muito a pena, tá ligado? Até pra você dar uma força aí pra eShop trazer outros jogos, outras plataformas. Então, porra, pagar 3 dólares aí num bagulinho pra você não ter que ficar configurando emulador, configurando um monte de coisa. E pra poder jogar onde você quiser, tá valendo a pena demais. Mas não é desses jogos que eu quero falar. Não é só de jogo indie e joguinho de fliperama, joguinho antigo. Até porque a Nintendo Switch também tem o serviço online deles, que eles têm essa maravilha aqui, que são os jogos de Nintendinho pronto pra você jogar. Dá pra jogar até em dois jogadores usando um controle só, né? Usando os Joy-Cons, você já consegue jogar de dois. Tem muita coisa. E a cada mês eles adicionam mais coisa ainda. Então, pô, eu sei que emulador de Nintendinho é fácil de configurar, não é a mesma coisa dos arcades e tal. Mas, cara, vale muito a pena. Até porque tem outros benefícios também, não só os jogos, obviamente. Então, na eShop aqui tem coisa interessante. Mas não é disso que eu quero falar. Eu quero falar de jogos bitelos, jogos pro Switch mesmo. Começando aí por Bayonetta do 1 ao 3. Já temos Bayonetta 1 e 2 aí. E está confirmado o 3. Um dos jogos de beat'em up barra hack and slash mais bonitos de todos os tempos. Afinal, a protagonista é maravilhosa. Bayonetta, essa morena, lindíssima aí. Fair ass pra caramba. Sem sombra de dúvida, um dos jogos aí que eu já quero trazer. Pegar logo o 2 que vem com o 1. Depois a gente se prepara pro 3. E, ó, pancadaria comendo solta. Bayonetta, então, sem sombra de dúvida, na coleção aí. Nossa, fácil, fácil. E falando em protagonistas badass, protagonistas femininas badass, Metroid Prime 4 já foi confirmado. Estamos aí só esperando algum gameplay, alguma data, alguma coisa assim pra gente surtar ainda mais. Eu não joguei ainda o Metroid Prime do 1 ao 3, mas a franquia Metroid é uma franquia que eu já sou apaixonado. Joguei o Super Nintendo muitas vezes, joguei os de Game Boy Advance. Cheguei a jogar o primeiro Metroid Prime e gostei muito da experiência de se jogar o Metroid em primeira pessoa. Achei que é bem diferente, achei que é muito válido. Ficou bacana. Definitivamente quero jogar os outros ainda, antes de jogar o 4 também. Existe até um pouco de boato aí falando que pode sair uma coletânea de Metroid Prime do 1 ao 3 pra dar aquela fomentação nos fãs, pra fazer o pessoal querer Metroid Prime ainda mais e alavancar o 4 aí ainda mais ao estrelato. Acho que é uma palavra bem válida, com certeza eu já quero jogar, porque é um jogo que eu amo. E falando em jogos que eu amo, não é segredo pra ninguém que eu sou super fã de Zelda e Fire Emblem. E esses dois jogos tem um esquema em comum aí. Existe Hyrule Warriors e Fire Emblem Warriors. São jogos que já saíram, não são lançamento. Mas são jogos que eu, como fã, apaixonado por ambas as franquias, quero muito jogar. O estilo Muzou, que é o estilo de pancadaria ali, tem gente que enjoa, tem gente que não gosta, acha muito repetitivo. Porém, eu já joguei o do One Piece, já joguei o da Dynasty Warriors e eu sou muito fã. Eu acho aquele sistema de batalha sensacional, poder soltar magia, poder usar os personagens variados. Cara, eu joguei o do One Piece e minha cabeça explodiu. Eu falei, cara, esse estilo é muito foda, mano. Porque eles têm um carinho muito legal aí em fazer os poderes, um pouco da história também. Tem muitas coisas interessantes que acontecem nesses jogos. E por serem dois universos que eu amo muito, Hyrule Warriors e Fire Emblem Warriors estão na minha lista de desejados aí, com certeza. Falando em Fire Emblem também, já tem um RPG novo deles confirmado, que é o Three Houses. Que definitivamente é um jogo que eu estou aguardando muito, 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 muito. Provavelmente vai ser o próximo RPG aí que eu vou me dedicar horas e horas e horas, coisa que eu não faço há muito tempo. Os últimos RPGs que eu joguei foram todos em live aqui e lá no StreamCraft. Então eu só jogava em live mesmo, não dava para dar aquela dedicada foda, porque o jogo tem que render, né. Tipo, foi muito legal zerar os RPGs com vocês. Quero fazer isso até com Fire Emblem também, mas aí vamos ver como que a gente vai fazer. Porque é um jogo que ele demanda muito tempo, ele é um jogo que tem muita coisa bacana para você ver. E eu acho que talvez vocês vão gostar. Quem de vocês aí é fã da franquia? Acho que seria legal da gente jogar junto? Comente aí. Um jogo bem mais tranquilo, uma pegada bem mais família aí, que já está na minha listinha também de aguardados, é o novo game do Yoshi. Eu já era muito fã de Yoshi Island lá no Super Nintendo e foi o jogo que deu toda uma franquia nova aí, baseada só no Yoshi mesmo, rendeu bastante coisa nova. E está saindo agora o Yoshi Crafted World, que está muito lindo e ele tem toda uma mecânica de você mexer o cenário, assim o cenário meio 3D e 2D e você gira ele e faz outras coisas e tal, que está muito, muito legal. Acho que vai ser um jogo super divertido e desafiador, como sempre foram os jogos do Yoshi aí. E está maravilhoso, eu estou curiosíssimo para jogar. Vai ser o primeiro jogo do Yoshi que eu realmente vou pegar para ir firme, fora o do Super Nintendo, fora o primeiro, fora o precursor dele, mas estou animado, acho que vai ser muito foda. Mas não tem como negar que o game que eu mais estou aguardando, aquele game que faz me dar frio na barriga, assim, de imaginar, que já está pertinho de sair. Todo mundo sabe, quando eu comprei o Nintendo Switch, eu não escondi de ninguém, que eu só estava comprando essa maravilha por causa desse jogo. Vem, pôster. Vem, pôster. Ventilador, deixa eu mostrar, caralho. Super Smash Bros. Ultimate. Meu Deus, não vou conseguir mostrar, mano. Mano, olha esse pôster, viado. Meu Deus, o que é isso? Esse jogo aqui é facilmente o game que eu mais estou aguardando. Eu sou simplesmente apaixonado por Super Smash Bros. Desde que eu joguei o Melee com os meus amigos. E desde então eu nunca mais esqueci as horas e horas de divertimento. Nenhuma partida é igual a outra, tem trocentos personagens. Esse jogo, principalmente, vai estar ainda mais recheado. Então, cara, eu estou doente esperando esse jogo sair. Eu não aguento mais. Eu quero que dezembro, quero que hoje, pule assim para eu dormir amanhã de dezembro. Smash Bros. Eita porra, vem, Smash Bros. Cara, estou me coçando. Mas vai ser bacana. Esse eu já quero trazer no dia do lançamento. Eu estou ali num dilema muito foda, porque eu gosto de ter o jogo mídia física. E dificilmente eu vou ter mídia física no lançamento. Com Dourados não vai ter nenhum lugar que vai vender essa porra no lançamento, tá ligado? Aí eu vou ter que comprar de fora, esperar chegar. Nisso já vai ter passado um dia aí, vai ter um monte de gente jogando. Aí eu compro a mídia digital e depois compro a física, mas aí eu vou ficar com dois. Ai, cara, não sei, cara. Não sei o que eu faço, tá ligado? Só sei que eu quero. E essa é a minha lista, então. Eu quero saber aí de vocês quais jogos vocês estão esperando. Eu deixei muita coisa de fora, até porque o preço é muito salgado, então a gente tem que afunilar. Tem que escolher bem quais jogos a gente vai ter, senão fica meio ruim pra carteira, né? A carteira pede, socorro, eu não aguento, eu estou morrendo. Então fica aí. Essas são as minhas sugestões. Eu quero saber as de vocês, quais jogos vocês querem jogar aí e quais vocês querem assistir a gente jogando. Falando em live, com certeza no momento que esse vídeo foi ao ar, se você está assistindo ele na hora do lançamento ou está vendo ele outro dia, mas é lá pelas 6 horas da tarde, aproveita, entra no primeiro link na descrição, é o nosso canal lá no Streamcraft, plataforma aí que é parceira nossa. Fazemos lives lá todos os dias. Estou ao vivo nesse momento, então já clica lá, vem com a gente acompanhar aí ou um joguinho de Switch ou algum clássico aí que a gente não enjoa nunca. Beleza? Um grande abraço, vejo vocês ao vivo e see ya!